Oi, aqui, junto da minha filha, a Andresa Madi, do meu gênio Wagner Fouco, famoso produtor musical que veio de Los Angeles, está dando passeio pra cá, morando aqui, um pouco aqui, um pouco lá. E eu quero saber, Andresa, o que você está achando da festa? Eu acabei de chegar, mas eu já vi que está bem cheia, bastante gente bonita. E eu adoro festa junina, né? Eu sou suspeita pra falar. Está ótima. Você percebeu que os trabalhos, as bandeirinhas feitas pelos nossos alunos, que está a coisa mais linda? Ah, isso é verdade. Hoje, esse ano, na verdade, toda a decoração foi feita pelos alunos, foram trabalhos realizados dentro da sala de aula, que a gente trouxe pra enfeitar a festa junina. Então tem bastante coisa linda. E aí, Wagner, o que você está achando da festa e do colégio? Estou achando super legal. Primeiro eu quero esclarecer que quando eu falo de muita gente bonita, ela está se referindo a mim, óbvio. Mas é a festa legal. Acabamos de chegar e vamos aí buscar as coisas pra comer. Então vamos, gente. Vem pra cá, vem pra cá, que tem barraca típica e não típica. Uma delícia, tudo muito bom, quadrilha das crianças, todo mundo unido, todo mundo feliz. Quem não vê esse ano, vem o ano que vem. Beijos.